Fala pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou passar para vocês um tema que eu utilizo bastante nas minhas aulas de contrabaixo quando o assunto é two hands tapping Tapping Two hands tocar com as duas mãos Então é um tema bem simples e com certeza vocês vão conseguir executar A mão esquerda vai tocar nos baixos e a mão direita vai tocar a melodia Primeiro eu vou falar do baixo Você vai tocar Sol Sempre martelando aqui, você não vai usar a mão direita E os três dedos ficam em cima das cordas aqui para você conseguir abafar Então Sol Mesma coisa no Mi Sol, casa três Corda Mi O Mi na casa sete Corda Lá Depois você vai fazer o Dó Casa três, corda Lá E Ré Casa cinco, corda Lá Então vai ser isso aqui, mão esquerda Sempre com o dedo Para conseguir abafar, né? Essa é a mão esquerda Esse é o baixo E a mão direita vai tocar o seguinte Décima segunda casa Nota Sol Nota Ré Décima segunda casa Então décima segunda casa, corda Sol Décima segunda casa, corda Ré E você vai usar um Lá também Na décima quarta casa E a melodia vai ser assim Treine de maneira separada Primeiro a melodia Depois o baixo, ó Melodia Então um, dois, três, quatro Então vamos ver se sai com as duas mãos Dó Sol, Ré, Sol Sol, Ré, Sol Sol, Ré, Sol Sol, Lá, Sol Ré, Sol Agora eu vou fazer os dois juntos Está bem devagar Décima segunda casa Décima segunda casa Décima segunda casa Eu fiz uma pequena variação Trocando o Sol pelo Mi Mas seria a mesma coisa Então olha que ideia interessante Você consegue tocar melodia Com a mão direita E consegue tocar o baixo Com a mão esquerda E não é um exercício Muito complexo Pode até fazer variações Os outros treps que eu estou fazendo aqui Ficam para uma próxima aula Beleza? Espero que vocês consigam tocar esse tema Tum Tio Rens Valeu?